Júnior JD Loqueta Music Os melhores lançamentos Te perdoei mais de uma vez Tanto amor que eu te dei Mas pra você não adianto nada Você traiu meu coração Me encheu de ilusão Tratou meus sentimentos como nada Agora liga e quer voltar Prometendo me amar Mas eu não vou cair nessa cilada Agora liga e quer voltar Prometendo me amar Mas essa farsa foi desmascarada Então para de me ligar com conversa afiada Você brincou com quem não brinca de amor Achou que ia me enganar Mas só quebrou a cara porque ia passar Acabou Para de me ligar com conversa afiada Você brincou com quem não brinca de amor Achou que ia me enganar Mas só quebrou a cara porque ia passar Acabou E pra cantar comigo Meu parceiro Japinha É o Japinha vai É o Japinha vai Te perdoei mais de uma vez Tanto amor que eu te dei Mas pra você não adianto nada Você traiu meu coração Me encheu de ilusão Tratou meus sentimentos como nada Agora liga e quer voltar Prometendo me amar Mas eu não vou cair nessa cilada Agora liga e quer voltar Prometendo me amar Mas essa farsa foi desmascarada Então para de me ligar com conversa afiada Você brincou com quem não brinca de amor Achou que ia me enganar Mas só quebrou a cara porque a farsa acabou Para de me ligar com conversa afiada Você brincou com quem não brinca de amor Achou que ia me enganar Mas só quebrou a cara porque a farsa acabou Tamo junto meu parceiro Junio e JD É o Japinha e Junio e JD Falando de amor 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 Falando de amor